Música Dos bairros chiques do Mersupique Onde a somampa danca no samba Tomam cachofa, fazem charada Tomam da sorte da própria morte Bairro moreno, água e veneno Noites de lua, bailes na rua E na cidade não há saudade Até miliques no baixo rique E o pamba canta sim Morena, trampa de engano Da rosa de bamba É bamba também Quem me quiser provocar Não precisa nem me parar Vai olhar pra morena Pro samba se acabar A rosa de bamba É bamba também Quem me quiser provocar Não precisa nem me parar Vai olhar pra morena Pro samba se acabar Quem me quiser provocar Quem me quiser provocar Vai olhar pra morena Vai olhar pra morena